Mais um filme de terror está entre nós, mas será que convite maldito é tão ruim quanto estão dizendo? Porque eu ouvi muita gente falar mal desse filme e até fiquei com um pouquinho de medo de assistir. Mas eu fui lá, dei play no filme e olha, eu tenho uma opinião um pouquinho popular, mas ainda baseada na popular. Vocês vão entender o porquê no vídeo de hoje. Mas antes de continuar falando, eu só quero deixar claro que esse vídeo vai ser dividido em uma parte sem spoilers, que será no começo e da metade para o final com spoilers, explicando algumas simbologias que talvez você não tenha notado no filme. Eu acho que muita gente não notou o que eu vou falar. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de já clicar no botãozinho do like, aposto que você vai curtir o meu conteúdo. Também clica no botão de se inscrever para não perder próximos vídeos de séries de filmes, eu sempre falo sobre isso aqui. E claro, é muito importante você deixar seu comentário lá embaixo. Você pretende assistir o filme? Já assistiu o filme? Me conta tudo o que você tem a dizer. E também me conta se você notou a simbologia que eu vou falar na parte com spoilers. Isso eu quero muito saber. Eu começo essa parte sem spoilers falando uma coisa muito importante que vai fazer muito sentido para o resto do vídeo, que é eu não assisti nenhum trailer antes de ver o filme. Na verdade, nem a sinopse do filme eu li. Eu gosto às vezes de assistir algum filme de terror no escuro, porque eu sei que o trailer, o material promocional, estraga a experiência do filme. Então o que eu fiz? Fiz só um teaserzinho, que foi a primeira coisa que lançaram sobre esse filme, e não vi mais nada. E eu digo isso agora porque eu percebi que muitas pessoas estavam frustradas com esse filme por conta do trailer, que prometeu muita coisa e não entregou o que prometeu. Eu depois assisti o trailer, né? Antes de gravar esse vídeo, já depois de assistir o filme. E realmente, o trailer entrega um filme de terror totalmente diferente do que ele realmente é. Então, se você não assistiu o trailer, eu recomendo que você não assista, porque as coisas que são faladas ali, até algumas cenas que aparecem nesse trailer, são reveladoras demais. Mas, se você já assistiu, eu acho que você vai ter que baixar a expectativa, porque o filme que tá sendo apresentado no trailer, não é o filme que você vai ver no final das contas. E pra falar um mínimo sobre esse filme, eu quero dizer que a nossa protagonista, Eve, é uma nova orquina que perdeu a mãe recentemente. Ela tava trabalhando como garçonete em um evento de uma empresa ali de DNA, aquelas que encontram parentes distantes. E ela faz um teste dessa tal empresa, encontra um primo distante, que é o Oliver. E esse primo a convida pra um casamento na Inglaterra. A amiga dela até fala, minha filha, não confio em Branco Rico. Mas ela acaba caindo no golpe do Branco Rico. E fica em uma mansão luxuosa, que esconde alguns segredos terríveis. E à medida que o filme vai avançando, a Eve vai caindo no papinho do sensual dono da mansão, que é o Walter Deville. E o romance da garota pobre com o inglês rico se torna algo maior do que ela imaginava. Eu senti que esse é um filme gótico que entregou o Prometido. Óbvio que ele nunca atingiu o ápice que ele deveria atingir. Ele até tinha o potencial pra atingir esse ápice. Mas ainda assim, é um filme tão contido, um filme que entrega muito o que ele tava construindo. Que no final das contas, é um filme que eu até confesso que me prendeu. A escrita do filme, a estrutura do filme, até mesmo a direção desse filme, me lembrou muito o Casamento Sangreiro. Que assim, teve 100% de desenvolvimento em relação a esse. Teve um bom aproveitamento do elenco, um bom aproveitamento da dinâmica dos personagens, dos espaços. Coisa que esse também não faz muito bem. Mas ainda assim, eu não tiro mérito de convite maldito. A gente tem um mistério bem gostosinho de ser acompanhado, já que a diretora sempre intercala muito bem o suspense com cenas divertidas de outros personagens. Então com isso, nós ganhamos ali uma personagem que é a mulher maldosa. A gente também tem a típica jovem bobinha, o típico mordomo capacho, e também o típico romance entre protagonistas. Que só funciona muito bem graças aos dois personagens principais, que até que são bem escritos, e os dois atores têm uma química maravilhosa. A Natalie Emanuele trouxe uma acidez muito bem-vinda pra Eve, e o Thomas Dorothy trouxe o charme e uma ternura boa pro Deville. Ele também tem um olhar muito sedutor, que é basicamente uma das melhores coisas desse personagem. E com isso, eu até já digo que se você está esperando um terror assustador, aquele terror pra deixar você ali, pulando de medo, você não vai encontrar isso aqui. A diretora tá mais focada em construir o romance entre os dois protagonistas, né? Criar ali uma relação entre eles. E também desenvolver aos poucos a história sobre a família Alexander, do que criar um filme de terror assustador. Além disso, quando esse filme ainda coloca cenas de terror, as cenas são muito ali protagonizadas pelas empregadas daquela moção, que são até cenas bem bobinhas, e sinceramente não chegam a assustar. São cenas de terror, mas tipo, Ah, já vi muitas cenas iguais essas em outros filmes. Eu até diria que esse é um filme clichê, nada inovador, e perde a oportunidade de se aprofundar até mesmo nos seus antagonistas, que são personagens que teriam muita profundidade se tivessem ali uma escrita um pouco melhor pra eles. Sendo que a violência no filme, mesmo que eu tenha assistido a versão de VOD, que é a versão que sai ali com cenas a mais, cenas que eram mais sangrentas, nunca chegam a ser violentas como a diretora mesmo prometeu. Ela falou em algumas entrevistas que a versão digital seria bem mais pesada, e eu não encontrei esse peso que ela falou. Mas ainda assim, esse é aquele típico filme ruim, que é bom você ver em casa. Eu pelo menos dei play ali no dia à noite, e me diverti a assistir. E também é um filme ruim, que ao mesmo tempo que é ruim, ele consegue ser bom, porque ele tem algumas simbologias, que eu fiquei pensando, depois que acabou, eu falei, eu notei isso, será que isso que eu notei realmente aconteceu? Ou eu tô ficando louco? Depois eu fui dar uma pesquisada, e realmente o que eu notei, tava acontecendo. Então eu até quero falar um pouquinho sobre isso agora, na parte com spoilers, a parte sem spoilers acabou aqui. Aí vocês decidem se vocês vão assistir ou não. Eu não dei muito destaque pra algumas partes sobrenaturais do filme, porque eu acho que era uma surpresa, que eu pelo menos não esperava em alguns momentos. Mas quem já viu o trailer sabe o que eu tô falando de parte sobrenatural, né? E se você já assistiu o filme, fica agora pra gente conversar com spoilers. Se você não assistiu, decida se você vai ou não assistir, porque era isso que eu tinha pra falar sem spoilers sobre ele. Não esquece de deixar o like, se não, não deixou. Se inscreve no canal no botão vermelho pra próximos conteúdos de série de filmes. E comenta lá embaixo se você pretende assistir. Mas se você já assistiu, bora lá conversar um pouco mais. Então vamos lá. Pra mim, a diretora Jessica Thompson usou a previsibilidade do filme ao seu favor, e ela conseguiu construir uma versão moderna do Drácula, ou melhor chamando, Nosferatu. Que foi uma versão que eu fiquei pensando. Eu até que gostei da forma com que ela tratou esse personagem, e que tratou ali a história dele. A história clássica no geral. Porque até trouxe o conceito das três noivas a ser abordado aqui no filme, né? O centro do filme acabou se tornando o conceito das três noivas. Mas, no final das contas, isso acabou ficando bem na cara. Então não é uma coisa muito, assim, elaborada pra gente ficar pensando. Porém, o filme esconde algumas coisas no próprio cenário, nas entrelinhas, que você tem que pensar um pouco mais. E muitas pessoas que assistem esse filme, talvez não pensaram nisso. E é aqui que eu entro no ponto onde o filme esconde algumas coisas que você não deve ter visto. Vamos começar falando que, no final do filme, a Eve descobre que o Walter é um vampiro. E que o casamento que ela foi convidada, no caso, era o casamento dela com o Walter. Mas o que poucos perceberam, é que o Walter pode ser o filho do capiroto. Eu acho que isso você não deve ter notado. O primeiro indício disso é o sobrenome dele. Deville. Ou, como ele mesmo fala, filho do dragão. E todos sabemos que o grande dragão vermelho é, no caso, Satanás. E se ele é o filho do dragão, então seria ele o filho do Satanás. Além disso, as empregadas naquela mansão eram devoradas sempre às três da manhã. Também conhecida como a Hora do Diabo. E as referências bíblicas não param por aí. Já que a nossa protagonista, Eve, além de ter um nome que lembra Eva, de Adão e Eva, o quarto dela no castelo também remete muito a isso. Notem que ele é todo pintado com um mural de jardim. Tem pássaros, tem frutas vermelhas penduradas em galhos. E fica ainda mais clara a conexão da Eve com a Eva. Quando o Walter leva a Eve pra um passeio ali no jardim da casa dele. E a gente vê uma estátua da própria Eva com o Satanás em serpente enrolado em torno dela. Se isso não deixou claro que era uma referência bíblica, o que deixaria? Tanto que essa cena ainda faz referência ao fruto proibido mostrando que é realmente tudo isso que eu tô falando faz muito sentido. E o filme tava mostrando que a Eve entrou numa furada e que ela entrar naquela mansão já foi morder o fruto proibido ali indiretamente. Tanto que depois a gente até tem a cena de sexo que ela acaba caindo no desejo de ficar com o Walter. Então olha gente, é um filme que tem muita referência bíblica. Só não vê quem não quer. E nesse ponto da explicação é até bom relembrar que a Eve faz parte de uma linhagem de três poderosas dinastias humanas que servem o Deville há séculos. E são essas famílias que sempre levam as vítimas, que são as empregadas no caso, que servem como buffet pros vampiros. E também levam novas esposas pro Deville, já que uma das esposas acabou se matando no começo do filme e teve que ser substituída pela Eve. E esses mesmos humanos das famílias acabam até indiretamente se tornando submissos do Walter. E isso pode ganhar uma explicação, já que a gente vê aquela estátua com o dragão matando o São Jorge. Se a gente for parar pra pensar, essa tal estátua tem um simbolismo muito grande na Bíblia. Na história original, o dragão acaba sendo derrotado ali pelo São Jorge. Mas na mansão do Walter, a estátua mostra o São Jorge sendo derrotado. E isso deixa claro que nessa realidade que o filme se passa, os dragões venceram a guerra contra a humanidade. E por isso o filho do dragão, que é o Walter no caso, está fazendo os humanos de cachorrinho dele. E claro, aquelas famílias até concordam em continuarem levando os seres humanos pros vampiros matarem, porque eles continuam a prosperar à medida que o Walter prospera também. Então uma mão lava a outra. Mas eles prosperam em cima de mortes de inocentes. E isso é muito errado. Se eles pelo menos levassem, em vez de empregadas, sei lá, uns presidiários pra Walter matar, as mulheres matarem ali, as noivas, Eu até falaria, ah, que mal tem eles prosperarem. Mas tadinha das empregadas, né? Tadinha. E nos momentos finais do filme, chegamos ao tão esperado casamento da Eve com o Walter. E nesse ponto, a Eve armou um plano pra fugir dele dos convidados malucos. E nisso a gente tem ali, ela apunhalando o Walter no peito, mas ele acaba não morrendo. Só fica um pouco mais fraco. Tudo em volta ali começa a pegar fogo, já que uma das velas caiu e incendiou basicamente tudo que estava em volta. As duas esposas do Walter, a Victoria e a Lucy, acabam sendo empaladas pela Eve com a lança de São Jorge. E isso volta à afirmação que eu já tinha feito aqui pra vocês. E também prova que as duas eram os dragões e que a Eve é o São Jorge. Ah, ficou legal. E o filme deixa claro também nesse momento final que o Walter precisa das três noivas pra ele sobreviver. Então as duas já tinham morrido e ele tava ainda tentando lutar. E eu fiquei, ah, meu filho, você não tem chance, você vai morrer do mesmo jeito. Mas ele tava até o final tentando lutar ali com a Eve, porque a Eve tava mó belé nesse final. E eu adorei esse final, sabe? Ela foi tipo, o sangue dos olhos, ah, vou te matar, cuzão. Tanto que assim, nesse momento final eu fiquei pensando, o filme introduziu aquele conceito do sangue das famílias, sabe? Mas nunca chegaram a se aprofundar muito nesse conceito. E pra acabar todo esse último ato que tava acontecendo aí na mansão, a gente vê a briga da Eve com o Walter. A Eve acaba matando o Walter. A gente tem aí um final feliz pra toda essa situação, mesmo que não seja tão feliz. Mas ao mesmo tempo é um pouco feliz. Enquanto a mansão do Walter pega fogo, a Eve sai ali andando. E eu senti uma vibe de... Casamento sangrento. Esse filme é mais parecido com o casamento sangrento do que vocês imaginam. Se você nunca assistiu, assista, é muito melhor. Mas o filme não acaba nesse momento, porque temos uma cena a mais que mostra a Eve indo em busca dos convidados que estavam no casamento. Porque assim, ela tá com sede de vingança. Ela vai acabar com todos aqueles cuzões que tentaram transformar ela numa vampira. Então ela vai atrás do priminho dela, que foi o que levou ela lá pra aquele lugar pra fazer todo esse caos acontecer. E ela vai com um taco de beisebol, porque ela vai dar umas pauladas nele. Junto com a Grace, aquela amiga irônica dela que eu adorei no começo do filme. Queria ter visto até mais cenas dela. Mas é isso, o filme acaba com ela se tornando uma justiceira que ia matar toda essa família. E eu curti esse final. Tudo bem que eu gostaria de ter uma resolução melhor sobre a tal empregada que acabou fugindo. A gente nunca teve uma conclusão sobre ela. Será que ela chegou até a polícia? Será que a polícia sabe sobre o Walter e o povo que tava lá dentro? Que é um culto meio estranho. A polícia não vai achar que era vampiros, né? Então eles vão ficar tipo, iiiiih, coisa doida. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre convite maldito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um filminho gostosinho pra passar um tempo. Não é um filme que eu assistia no cinema. Mas é um filme que eu até curti e assisti em casa. Espero que vocês comentem o que vocês acharam do filme. E se vocês tinham visto o que eu falei aqui nesse final. É, porque eu acho que nem todos perceberam essas analogias que o próprio filme colocou. E por hoje é só, gente. Não esquece de deixar o like se não não deixou. Se inscreve no canal no botão vermelho. Comenta muito lá embaixo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!